Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, vai ter encontro, vamos fazer amor? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta, vamos descobrir se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor? Canal Enigma do Oriente, gente, é o canal que mais cresce. Você vai pensar na pessoa que você gosta e vamos descobrir se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor, tá bom? Então, mentaliza a pessoa que você gosta aí, traz a energia dela pra cá, vamos descobrir se vai ter encontro, se vocês vão fazer aquele amor gostoso. Canal Enigma do Oriente, vai ter encontro, vamos fazer amor? Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dela pra cá. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de WhatsApp. É, gravação de WhatsApp, um valor barato, aonde você pode saber, sim, resolver aí a sua dúvida, né? Você vai resolver, você vai saber como resolver a sua dúvida. Bom, canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Vamos descobrir, gente, se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, coloque esse vídeo nas redes sociais. Ó, eu vou deixar o tema liberado, vou deixar o comentário liberado nesse vídeo, pra saber o que vocês acham, tá, gente? Eu cortei os comentários dos vídeos, porque tem gente que quer contar a vida, quer falar de tragédia. E quando você fala muito da sua vida, você tira a energia boa, por quê? Tem gente que só vem se lamentar, então é complicado, gente. Quanto menos você falar da sua vida, mais coisas boas acontecem, aprenda. Quando o que você joga pro universo volta pra sua vida, então não compensa você ficar falando da sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, as três opções estão feitas. Baralhinho 3, opção azul claro. Baralhinho 2, opção... Baralhinho 2, branco, opção 2. Baralhinho roxo, a opção número 1. Vou afastar as duas opções. Vamos no baralhinho roxo, vamos descobrir. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Olha que delícia. Quem não gosta de fazer amor, né, pessoal? Mentaliza, traz a energia da pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Gente, pra você que fez a sua escolha aqui da opção número 1, essa pessoa vai trazer uma novidade pra você, sim, tá? Eu vejo que algumas pessoas estão bloqueadas, estão aí numa situação um pouco difícil, um afastamentozinho de leve, mas já vai vir mensagem, essa pessoa não aguenta ficar longe de você e ela vem, sim, promover o encontro e, sim, vocês vão fazer amor. Por quê? Porque tem sentimentos. Essa pessoa pensa demais nisso. Essa pessoa gosta da sua companhia. Sabe que você é uma pessoa leal, uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira. E essa pessoa quer cortar esse desgaste que tem entre vocês, esse distanciamento e quer, sim, fazer amor com você. Vai ter encontro, sim, pra quem tá bloqueado também. Essa pessoa vai fazer contato, vai rolar o encontro, sim. Ela vem na sua direção. As mensagens vão chegar pra você aí. Vai chegar a mensagem, vai chegar o convite. Essa pessoa realmente vai querer o encontro com você. Vai querer fazer amor com você. Veja o encontro íntimo aqui, pessoal. Porque essa pessoa tem reais sentimentos por você, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Essas respostas são via gravação de áudio de WhatsApp, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar horário. E temos também a consulta completa por vídeo, que é a mais indicada. Opção 2, o baralhinho branco. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Que delícia! Canal Enigma do Oriente. Segue a coruja! Pra você que fez a sua escolha aqui pelo opção número 2, vai ter encontro, Igor? Vamos fazer amor? Gente, com toda certeza! Essa pessoa te vê como uma pessoa pra ter um relacionamento sério, tá? Veja essa pessoa futuramente querendo uma família com você. Eu vejo aqui que realmente você vai ter uma reconciliação com essa pessoa a quem estiver separado, bloqueado. Vocês vão se encontrar, vão fazer amor e vão selar uma relação, um compromisso mais sério, com estabilidade pra possível área familiar. Uma estabilidade familiar pra vocês com muita segurança. Que eu estou te falando isso. Essa pessoa, além de te encontrar, fazer amor, vai querer te assumir pra uma relação mais séria, tá bom? Veja que ela vai se comunicar com você, vai vir até você. Não demora, ela quer um encontro íntimo com você, sim. Você traz satisfação pra essa pessoa. Já tem um amor enraizado. Muitos aqui já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? A maioria. Você é uma pessoa que essa pessoa sabe que pode contar pra tudo, gente. Aqui, eu vejo uma total estabilidade pra vocês. Muitos aqui vão ter um recomeço. Você traz felicidade, sucesso pra vida dela. É um novo início pra algumas pessoas, uma reconciliação pra outras. Essa pessoa não tira você da mente, tem muito desejo por você e está no seu caminho de vida. Nesse momento, essa pessoa se encontra no seu caminho, sim. Não é coisa da sua cabeça também, tá, gente? Essa pessoa está no seu caminho. Aqui vai ter encontro e vocês vão fazer amor, sim. E total possibilidade de formar uma família com essa pessoa, tá bom? Pra maioria, né, gente? Porque não tem como combinar com todo mundo, porque são mais de 50 mil pessoas assistindo o vídeo. Então, compreenda, tá bom? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. No WhatsApp, você já sabe, né? É o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico atendendo o pedido de vocês que não podem pagar uma consulta completa. Essas 5 respostas que eu dou são através de áudio, de gravação, pelo WhatsApp, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar um horário. Resposta sempre no final do dia, ok? Bom, a opção 3, o Baralhinho Azul, claro, gente, se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Será que vocês vão fazer amor? Bom, vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. É, segue a Coruja. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, se inscreva no canal, compartilha no Facebook, gente. Canal Enigma do Oriente. Opção 3, se você vai se encontrar com essa pessoa, se vocês vão fazer amor. Pessoal, aqui na opção 3, essa pessoa tem muito desejo por você mesmo. Você, se vocês nunca fizeram nada, essa pessoa sonha em ter uma relação com você sexual. Se você já fez, essa pessoa não esquece, tá muito forte na mente dela, mas eu vejo que vocês estão realmente afastados, tem um bloqueio, tem alguma coisa atrapalhando vocês, que tá trazendo uma energia muito ruim, uma coisa muito desagradável. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que é momentâneo, tá? Vejo a harmonia vindo entre vocês, vejo uma possível união pra vocês. Então, aqui sim, vocês vão fazer amor, vai ter encontro sim. Essa pessoa é uma pessoa que ela tá resolvendo a situação dela pra poder ficar livre pra você, porque existe muito amor, existe o desejo de uma união. Essa pessoa quer ter felicidade, sucesso com você. Essa pessoa sabe que você traz uma sorte grande pra vida dela. E vejo que ela tem muito ciúme de você. Essa pessoa acha até que é um pouco o seu dono ou sua dona. E vejo a abundância de sentimentos. Eu vejo prosperidade de sentimento entre vocês. E essa pessoa se movimentando muito, muito rápido pra te encontrar, pra estar com você. Ela deseja resolver a situação dela bem rápido, pra poder ficar livre pra você o mais rápido possível. Mas vai rolar um encontro sim, vocês vão fazer amor, vocês vão ter sim a possibilidade de tocar na pessoa que você gosta. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, minha gratidão a todos vocês, que eu tanto amo e respeito.